Com a filha de Simão, Antônio ia se casar Mas Pedro fugiu com a mãe, na hora de ir pro altar A fogueira está queimando, e o balão está subindo Antônio estava chorando, e Pedro estava fugindo E no fim dessa história, ao apagar-se a fogueira João consolava Antônio, que caiu na perverdeira Com a filha de João, Antônio ia se casar Mas Pedro fugiu com a mãe, na hora de ir pro altar Na hora de ir pro altar Na hora de ir pro altar Pula a fogueira, iaia Pula a fogueira, ioiô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já pegou, meu amor Pula a fogueira, iaia Pula a fogueira, ioiô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já pegou, meu amor Nesta noite de festeira Tá tudo, caiu na dança, alegrando o coração Foguetes, canto e troça Na cidade, e o cão sai do meu coração Pula a fogueira, iaia Pula a fogueira, ioiô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já pegou, meu amor Pula a fogueira, ioiô Pula a fogueira, ioiô